Vamos testar agora! Alô. Alô, é Daniel. Diga. Ô Daniel, tudo bom? Tudo bom, ninguém? É o César que tá falando. Você trabalha de motorista dois expedientes, tá? É. Ih, rapaz. Ele queria saber as possibilidades de tu ficar com ele pelo menos meio expediente, sabe? Rapaz, eu não tô meio melhor que esse carro não, velho. Você não trabalha com o Fred, né? É. Rapaz, é porque, veja só, é porque indicaram pra ele, sabe? E ele tava precisando de uma pessoa de confiança pra trabalhar de motorista, sabe? Sim. Mas aí eu pensei que tu trabalhava só meio expediente, ó. É, não? Tá certo. Entendeu? Pois tá certo, pois eu vou... Pelo menos eu vou falar com ele pra passar por aí, viu, Dono dos Cocos. Mas Dono dos Cocos, meu amigo. Não é Dono dos Cocos, não. Tá com brincadeira, não? Não é você, não, Dono dos Cocos. O que tá falando mesmo, hein? É, tu deixa de brincadeira, Dono dos Cocos. É, Dono dos Cocos o quê? Filho da p***. Que você vem com um anjo com o demote do mundo e sabe, se não é a pergunta da... 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 da baca f***, que nem pariu, seu p***. Que é, Dono dos Cocos? Parem com essa, seu filho da p***. Se eu pegar o seu, a gente coloca a boca de barra, seu filho da p***. É o que, homem? Não pode falar não, rapaz? Que fica ali, eu só rodei, 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 rodei o cacete, rapaz. Filho da p***. Dono dos Cocos? Boop, boop, boop.